Tradicionalmente, em outubro, é celebrado o mês da conscientização à prevenção do câncer de mama, mais conhecido como Outubro Rosa. E hoje, a TV Jornal Milionários veio aqui com bom sucesso para conversar com uma guerreira que já venceu essa batalha. Bora lá? No Brasil, o Outubro Rosa foi criado na década de 1990. E o objetivo principal é alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, mais recentemente, sobre o câncer do colo de útero. Como que foi o processo? Como que a senhora descobriu a doença? Como que foi o tratamento? Eu descobri em 2019 fazendo uma mamografia. Aí tinha um nódulo, aí foi feito o rastreamento e aí fez os exames todos, o procedimento. E aí o médico falou comigo que era um câncer, né? Aí comecei o tratamento em 2019, aí fez cirurgia, retirou. E depois eu fiz a quimioterapia e a radioterapia. E aí, graças a Deus, hoje eu estou ótima. Graças a Deus. E como que foi para a senhora descobrir, receber o diagnóstico? Como que foi o apoio da família? Como que a senhora se manteve de pé nesse momento tão difícil? Ah, minha família me apoiou bastante, principalmente minhas filhas me acompanharam. Eu agradeço muito a elas. Não foi fácil. Né? Eu me olhar no espelho, me ver careca. Não foi. Essa era uma das minhas próximas perguntas. Como que foi o processo da quimioterapia? Porque parte de uma vaidade, parte de um tratamento muito invasivo. Como que a senhora atravessou isso? Foi, né? Pedindo muito a Deus a força, né? Para mim conseguir encarar essa realidade, né? Porque uma mulher é vaidosa, quer ter seu cabelo grandão, como eu tinha o meu, né? Quer ter sempre seu cabelo grandão, que eu tinha muito cabelo. E de repente, ficar com a cabeça sem nenhum fio de cabelo. Nem a sobrancelha, eu não... Caiu tudo. Todos os cabelos. Não foi fácil. Mas... Eu consegui... Atravessar essa... Esse momento difícil. E hoje eu tô bem. E foi quanto tempo de tratamento? Hoje a senhora já está curada? Como que tá? Hoje eu tô bem. Graças a Deus, tô curada. Não tenho mais nada. Desde... Desde quando eu terminei a quimioterapia. Foi sempre repetindo os exames, repetindo. E aí não deu mais nada. Isso foi quando? Foi 2019 que começou. E aí, 2020 eu comecei a quimio. Foi a quimio, depois a rádio. E duas quimio, né? Foi a branca e a vermelha. A vermelha que foi mais difícil. Porque foi ela que derrubou meus cabelos tudo. Depois aqui. Branca e... E a rádio... A rádio também eu sofri bastante. Porque a rádio me queimou muito. Né? Eu tinha uma lesão... Um seio bastante... Grande. E aí arrancou as peles. Eu sofri bastante. Mas... Depois... Regenerei. E graças a Deus eu tô bem. E antes... Pra ir fazer a mamografia. Era um exame de rotina? Ou a senhora no... No toque sentiu alguma coisa durante... Algum autoexame? Ou foi só uma rotina? Um exame de rotina? Foi um exame de rotina. Que eu sempre fazia. A mamografia. Aí eu descobri... No exame de rotina. Ele tava bem pequeno. Aí depois ele foi crescendo. Foi crescendo, foi crescendo. E aí... Ficou até no... No tamanho... No estágio 4. Entendi. E... Hoje se a senhora pudesse dizer alguma coisa pras mulheres... A gente tá no mês de conscientização... Prevenção do câncer de mama. O que a senhora tem a dizer pras mulheres... Acerca desse assunto? Ah... Nunca... Nunca deixa de fazer esses exame. Enquanto mais cedo a gente descobrir... Melhor é pro treinamento. Né? A gente não sofre tanto. Porque eu vi muitas... Até eu vi parente de uma prima que sofreu com esse problema. E não... Não descobriu antes. Né? Isso a gente descobriu já à tarde. E ela... E é óbito. Né? Nós perdemos a nossa prima. Né? E eu tenho outros casos também na família. Tem mais uma prima que tem um tratamento. E ela também descobriu do mesmo jeito. Fazendo esses exames. Que essa história de Vitória... Seja o exemplo para que você, mulher que nos assiste... Faça o seu autoexame. E se necessário, procure ajuda. Outubro Rosa é pra isso. TV Jornal Milionários. Do barreiro para o mundo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti